Isso é Bloodlust, você tá percebendo que o killer está mais rápido que o normal? Pois é, se o killer não quebrar a pallet e continuar perseguindo o sobrevivente, ele vai progressivamente ficando mais rápido e aparentemente a comunidade do DBD tem um problema com isso. Vários posts e até vídeos estão viralizando ao questionar se o Bloodlust é uma mecânica que realmente é necessária hoje em dia, já que o jogo já é muito mais balanceado do que antes. Sim, xablauzinho, se você acha hoje ruim, pode apostar que antes era pior. A mecânica em questão, ela veio pro jogo no patch 1.5.0 em abril de 2017. E na época, os jogadores questionaram por que criar uma mecânica onde o killer fica mais rápido, ao invés de deixar os sobreviventes mais lentos. E essa foi a resposta deles. E pra entender a necessidade dessa mecânica, nós precisamos voltar ao passado. Um DBD rústico que tinha um número mais denso de pallets e loops por mapa do que hoje em dia. Pra você ter uma ideia, não existia uma regra na programação do jogo que proibia, por exemplo, duas pallets nascerem numa longwall jungle jean, duas jungle jeans nascerem uma do lado da outra, ou vários god pallets próximos um a outros ligados ao infinito. Ah, os antigos infinitos eram muito complicados. Basicamente, o infinito era o loop mais seguro do jogo. Como as janelas não fechavam, antigamente você podia só ficar em loops longos com duas janelas eternamente. Não havia nada que o killer podia fazer. Então, a partir desse sentimento de impotência dos chabalzinhos assassínicos, nasceu a mecânica do Bloodlust. Que após 15 segundos de perseguição, você fica 0,2 metros por segundo mais rápido. E com 25 segundos de perseguição, você ganha 0,4 metros por segundo. E com 35 segundos, você ganha 0,6 metros por segundo de boost. Porém, o killer vai perder a sede de sangue a 20% de progressão por segundo, caso a perseguição acabe. E ele também perde o Bloodlust instantaneamente, caso quebre uma pallet, ou use o seu poder, ou golpeie um sobrevivente. Porém, hoje em dia, várias pessoas estão apontando que não passa de uma mecânica datada, ultrapassada e mais velha que o Deathslinger. E que, infelizmente, não tem mais espaço no jogo. A mecânica, não o Deathslinger. Coitado do velho da lancha. Enfim. Olha, Xablauzinho, geralmente a minha reação é questionar por que as pessoas querem que tal coisa seja removida. O Grab ser removido, pra mim, soa loucura. Mas pensando no jogador solo, até que faz sentido, vai? Mesmo que eu não seja tão a favor, eu entendo. Mas ao remover o Bloodlust, quem seria beneficiado? Você deve estar tentado a dizer que são apenas os sobreviventes, certo? Mas eu quero que você preste atenção nesse Doctor que está na sua tela agora. Esse loop não é nada seguro. E de alguma forma, ele simplesmente não consegue pegar o Survival. Chega quase a ser cômico. Esse Doctor tá insistindo demais em ir pelo lado longo do loop. O que favorece o sobrevivente até demais. Então a gente pode presumir que ele provavelmente é iniciante ou casual. E já que ele não sabe loopar, ou nem dar mindgame ainda. Ele poderia apenas quebrar a palette e seguir com a Chase. Porém, a promessa do Bloodlust é gostosa demais. Essa promessa de deixar ele mais rápido está dando uma falsa sensação de conforto para killers mais inocentes, digamos assim. Então, em teoria, remover ou nerfar o Bloodlust seria beneficial para os sobreviventes, óbvio. Mas também poderia induzir os killers mais inocentes a só quebrar a palette e parar de tentar mindgamizar palettes não mindgamizáveis. Em teoria, isso é benéfico para todo mundo, certo? Sim, Chablauzinho. Mas existe um porém. Boa parte dos killers do DBD são killers de M1 sem mobilidade e em Chase eles viram cupins. Eles só comem madeira. Certos loops muito seguros, eles se beneficiam com o Bloodlust 1. Que é o menor deles e com certeza faz a diferença total para os killers sem mobilidade. Imagine jogar de Trapper num universo paralelo onde o Bloodlust não existe. Aliás, imagine jogar de Trapper em 2023. Realmente, essa é a timeline mais sombria. Dito isso, eu acredito que ao menos o Tier 1 do Bloodlust é justificado permanecer no jogo. Não só por existirem loops que podem ser formados aleatoriamente de forma muito segura, o que não está no controle de ninguém. Como também por existirem alguns killers mais lentos e de M1 que ficariam ainda mais fracos sem o Bloodlust 1. Mas existe uma ressalva, Chablauzinho. Se em menos de 25 segundos você não acertou o sobrevivente e nem quebrou nenhuma palette, tem algum problema aí. Há certo que pode ser a geração aleatória roubada do mapa, mas nem sempre o problema é esse. Geralmente é um killer safado que não quer quebrar a palette e está confiando demais no Bloodlust. E é por isso que boa parte dessa discussão envolve remover o Bloodlust 2 e o 3, que adicionam uma velocidade considerável para o killer sem esforço nenhum. É só não quebrar nenhuma palette e nem perder o sobrevivente de vista. Então a partir desse último pensamento, boa parte da comunidade quer remover completamente o Bloodlust. Não importa o bem que ele traz, Chablauzinho, pois a sede de sangue incentiva uma gameplay preguiçosa e recompensa o jogador por jogar mal. E são duas coisas que os players odeiam. Mas além dos benefícios do Bloodlust, existe um motivo específico para nós termos coisas que te beneficiam por fazer nada. Eu apresento a vocês o feedback positivo e negativo em game design, que eu achei no Google. Basicamente, o feedback positivo vai te beneficiar por uma ação boa e vai te punir por uma ação ruim. Ou seja, se você jogar bem, você é recompensado e se você jogar mal, você é punido. É que nem aquela música que fala que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. E o motivo disso você já conhece é que o feedback positivo destabiliza o jogo. Isso não rimou e foi muito ruim. Deixa eu te dar um exemplo melhor, Chablauzinho. No Quake, se você morrer, você vai voltar do início com arma pior do que as que estão espalhadas pelo mapa. Ou seja, você é punido por ser ruim. E no Monopoly, se você tem um bom começo, isso vai te dar boas chances de dominar a partida e ganhar no final. O que faz todo sentido com o jogo, pois o nome do jogo é Monopólio. É claro que existe o fator sorte e cada jogo é cada jogo. Mas no geral, existe um motivo para os desenvolvedores utilizarem esse feedback negativo nos seus jogos. Que é o inverso do positivo. Por exemplo, no CSGO, que é um jogo altamente competitivo. Caso o seu time perca um round, a sua economia vai pro saco e você não vai conseguir comprar armas boas. Que é o feedback positivo. Mas caso você perca muitos rounds seguidos, você pode maximizar o bônus de perda e ganhar muito dinheiro para comprar as armas que você precisa. Tendo assim a chance de virar o jogo e mudar a sua sorte. E isso é o feedback negativo. A mesma coisa acontece no Mario Kart, onde o último jogador pode receber armas melhores para não acabar em último. E o primeiro lugar, geralmente, é o que todo mundo está mirando. Então ele tem boa chance de não durar muito tempo lá. Pois é, não só o feedback negativo ajuda a manter o jogo equilibrado, como ele também aumenta a dinâmica do jogo. Pois apenas um jogador não vai conseguir dominar o topo muito fácil. E boa parte dos jogos mescla esses dois tipos de feedback. E no caso do Bloodlust, ele vai ajudar o jogador que está, entre aspas, perdendo na Chase a ter uma chance melhor. O que seria o famoso feedback negativo. E que sim, deve se manter no jogo. E para fortalecer ainda mais o meu argumento, existe o experimento de Bloodlust. Que aconteceu entre o dia 20 e 23 de novembro de 2020. E foi basicamente um final de semana inteiro sem Bloodlust para coletar dados. Chablauzinho, basicamente 3 anos atrás já estavam fazendo esse questionamento se a sede de sangue era uma mecânica datada ou não. E os resultados mostraram que sem a sede de sangue, a taxa de morte dos killers caiu em cerca de 2%. Pense numa diferença grande que apenas uma mecânica faz. E após esse teste, a Behavior não indicou que haveria mudança nessa mecânica. A última vez que eles falaram sobre a sua remoção foi alguns meses antes do teste. E eles não estavam convencidos que seria necessário removi-la. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar do tom da resposta dos devs. Mas basicamente tudo aponta que o Bloodlust não vai a lugar nenhum. Então aí vai a minha sugestão. Ao invés de remover completamente o Bloodlust, ele poderia ser nerfado para ao invés do valor de velocidade aumentando por cada tier, ele ir diminuindo. Por exemplo, no tier 1 seria 0.2. Normal, no tier 2 seria 0.1. E no tier 3 seria 0.05 de velocidade que ele ia ganhar. O que não incentivaria tanto o jogador a ficar sendo ganancioso nas palettes. E também não afetaria negativamente os killers que precisam do Bloodlust por serem lentos e não terem boa mobilidade. Pois é, chablauzinho deve se pensar seriamente antes de remover uma mecânica do jogo. Pois existem coisas que a gente odeia, mas que são necessárias. Como o fato de que eu não entendia porque tanta gente amava o Ghostface. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.